Sra. Presidente, Sra. Ministro, Srs. Deputados, começar por felicitar o Partido dos Verdes por trazerem mais uma vez esta matéria aqui a debate, dizer e começar por dizer que o desperdício alimentar e as formas de o reduzir a nível global será com certeza um dos maiores desafios que o mundo enfrentará no futuro, mas que hoje também já é uma questão que muito nos assola. Este desafio é tanto maior quanto maior tem sido a necessidade de alimentar uma população em crescimento acelerado, de conseguir uma agricultura mais produtiva que acompanhe as necessidades de consumo mundial, de uma política ambiental mais sustentada e de uma política social mais equitativa. Esta preocupação deve envolver toda a sociedade, procurando com inovação reduzir este contrassenso que é produzir alimentos que nunca chegam a ser consumidos nem reutilizados. Hoje é imperativo que o conceito da economia circular seja um modelo a implementar, em que a reutilização dos desperdícios passe a ser um fator económico de produção e de reutilização e não um esbanjamento de recursos endógenos. Não é possível continuarmos a utilizar recursos naturais escassos, como a água ou o sol, para produzir algo que será desperdiçado. Não é aceitável que as necessidades de muitas famílias e instituições não se coadunem com os desperdícios alimentares que hoje estão estimados em um milhão de toneladas no caso de Portugal. Há atualmente muitas iniciativas meritórias na sociedade civil que atuam nesta área e que têm atenuado este flagelo. Contudo, como já aqui foi dito, ainda há muito por fazer, muito para promover, muito para desenvolver. Para o PSD, a luta contra o desperdício alimentar deve começar na produção e ir até ao consumo doméstico, passando pela distribuição e comercialização. As estimativas do estudo da perda de 2012 apontam que é na produção e no consumo que as perdas são mais elevadas, cerca de 32% e 31% respectivamente, sendo na distribuição o nível de desperdício de 290 mil toneladas, isto é, cerca de 28%. Perante estes valores, parece-nos que, sem prejuízo das iniciativas que possam vir a ser implementadas em Portugal, e que já existem em alguns países europeus nas fases de comercialização e distribuição, temos que ter uma maior atenção e objetividade na produção e no consumo. Cada vez mais se torna claro que promover os produtos nacionais é uma forma inequívoca de diminuir o desperdício alimentar. Incentivar políticas públicas a enquadrarem a realidade da produção agrícola nacional, combatendo projetos desadequados e totalmente desligados da forma como se faz e se produzem alimentos em Portugal, alguns mesmo promovendo a importação de bens substitutos aos nossos produtos endógenos, têm que ser uma prioridade. Não podemos negar que é de grande importância o incentivo e estímulos entre associações de produtores, cooperativas e IPSS, para que se possam escoar os produtos nacionais, que muitas vezes não conseguem chegar aos canais de distribuição e têm que chegar à população. É neste contexto que o PSD se posiciona. Reconhecendo, por um lado, a agricultura com um papel fundamental e de primeira linha na luta contra o desperdício alimentar, defendendo medidas que harmonizem a procura do consumidor com a oferta do setor. Exemplo disso é, cada vez mais, a necessidade da rotulagem dos produtos quanto à sua composição e sua origem. Por outro lado, reconhecemos também a importância acrescida da comercialização e da distribuição que pode ter na defesa, no escoamento e na valorização da produção nacional, promovendo o consumo dos nossos produtos, diminuindo os excedentes e, consequentemente, diminuindo o desperdício. A questão do desperdício alimentar é, cada vez mais, um paradoxo dos tempos modernos. Quanto mais qualidade, mais segurança alimentar se implementa nos sistemas alimentares europeus, maior é o nível de desperdício e de perdas. Quanto mais exigente é o consumidor, maior tendência haverá para desperdiçar alimentos saudáveis, cuja aparência, muitas vezes, não preenche determinados requisitos de marketing ou comercialização. O estímulo pelos mercados de proximidade pode ser uma importante oportunidade para combater este paradoxo. Não só poderá ter a vantagem no escoamento dos produtos regionais, como poderá ter a vantagem de aproximar consumidores e produtores. Por outro lado, é crucial empreender mais ações ao nível da educação, da comunicação, da sensibilidade e responsabilidade e regulação, da agilização e reconhecimento, muitas das quais já promovidas pela sociedade civil e por muitas instituições de solidariedade social. Na verdade, quando vemos que mais de um terço do desperdício está nas nossas casas, percebemos que as soluções têm de passar por uma alteração dos hábitos de consumo e de uma consciencialização prática sobre o que estamos a desperdiçar. Por isso, o PSD congratula-se com todas as iniciativas que promovam a sensibilização dos consumidores no armazenamento dos produtos, nos prazos de validade e nas perdas no prato. Sra. Presidente, Srs. Deputados, estamos todos de acordo sobre a dimensão do problema e sobre a necessidade de procurar soluções para o resolver. É fácil convergir sobre a urgência de diminuir o desperdício alimentar. Difícil é orientar opções que o consigam e ter sempre presente na nossa consciência, sempre que apresentamos aqui iniciativas, que este é o caminho. Não basta orientar discursos sobre a problemática e flagelo que é o desperdício alimentar num dia e, no outro dia, defender práticas e técnicas que põem em causa a produção nacional e criam mais sedentos. Que distenciam os consumidores dos nossos produtos tradicionais, que dificultam a competitividade das produções agrícolas nacionais face a outras de outros países. O PSD está de acordo com a campanha que os verdes aqui apresentaram. Mas podemos ainda ir mais longe. Está também disponível para criar um grupo de trabalho para acompanhar as medidas que o Governo está a pensar implementar. Para que o debate, neste Parlamento, seja um debate alargado e que possamos realmente passar à realidade de muitas medidas que já tardam em se fazer luxo. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sr. Deputado.